Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um giro de notícias atualizado aqui no canal E a pedido de vocês estou trazendo novamente o giro de notícias atualizado do Vasco da Gama, beleza? Então pra você que é torcedor do Gigante da Colina, já chega dando seu like Vamos bater recorde de likes nesse vídeo e se inscrevam no canal caso você não for inscrito Estamos chegando a 100 mil inscritos aqui no canal, então conto com a ajuda de vocês Para que possamos chegar a essa marca o quanto antes, beleza? E vamos deixar de enrolação e bora para as notícias do Vasco que estão atualizadíssimas Começando o nosso giro de notícias do Vasco, vamos falar da possibilidade do Cruz Maltino ser rebaixado para a segunda divisão A 11 rodadas sem vencer no brasileiro, o Paraná, com 99% de risco de rebaixamento e 7 desfalques Parecia o adversário ideal para o Vasco conquistar o primeiro triunfo como visitante e deixar o Z4 com uma gordurinha Faltou harmonizar todos os lados com a sorte e capricho na pontaria no empate em 1x1 no Dorival de Brito O resultado da última segunda-feira foi suficiente para deixar o Vasco fora da Z4 com 30 pontos Mas o risco do Cruz Maltino ser rebaixado ainda é alto Segundo o site Chance de Gol, com o empate o Vasco alcançou 31% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro E tem apenas 18,2% de conseguir uma vaga na Sul-Americana Outro carioca que corre risco, porém menos que o Vasco, é o Botafogo, 19% de chances de cair para a Série B E agora vamos falar das eleições do Vasco que estão bombando muito nos bastidores do clube Torcida do Vasco cria abaixo-assinado para apoiar a anulação da eleição Desde a manhã desta quarta-feira, os torcedores do Vasco têm colhido assinaturas para um abaixo-assinado virtual No qual manifestam apoio à anulação da eleição do clube ocorrida em novembro do ano passado E que terminou com Alexandre Campelo como novo presidente Quase 7 mil pessoas já deixaram seu nome e se cadastraram no site disponível As atualizações, porém, são instantâneas e o número cresce em grande velocidade E agora vamos falar de notícia boa, galera Já falamos das notícias ruins para o Vasco, a eleição, as chances de ser rebaixado Agora vamos falar de 5 brasileiros que estão livres no mercado e que podem reforçar a Série A em 2019 Galera, essa notícia é muito importante para o Vasco que não tem um elenco tão bom Então já deve pensar em reforçar o seu elenco para 2019 E para você que é torcedor do Vasco, eu quero que deixe sua opinião aqui embaixo Sobre cada um dos reforços que eu vou falar aqui nesta lista feita pelo site 90 Minutos Apesar de ainda estarmos no mês de outubro, os grandes clubes da Série A já começaram a estudar Seus respectivos planejamentos para a próxima temporada Neste cenário, alguns homens conhecidos que atuam no exterior já começam a aquecer as especulações Virando pauta e surgindo como possíveis reforços na Série A para 2019 O blog do Rafael Reis levantou uma pequena lista de jogadores que estarão livres na virada do ano Confira O primeiro jogador galera é o Diego Tardelli do Xandon Luneng O atacante de 33 anos está na China desde 2015 e não desaprendeu a ser decisivo Na atual temporada soma 15 gols em 24 partidas, sendo o principal destaque de sua equipe Ídolo no Atlético Mineiro não descarta o retorno ao futebol brasileiro Onde também já atuou por São Paulo e Flamengo Deve ser um dos nomes mais procurados a partir de dezembro Outro jogador galera é o Iucinho do Filadélfia, União dos Estados Unidos Apesar de ter desapontado no futebol brasileiro como lateral direito Iucinho foi deslocado da posição e hoje atua como meio campista na Major League Soccer, a MLS No Brasil foi revelado pelo Palmeiras e também soma passagens por Internacional e São Paulo Fez longa carreira com a camisa do Shakhtar Donetsk da Ucrânia E o terceiro jogador é o Souza do Osaka do Japão Outro velho conhecido de diversos gigantes da Série A como Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos O volante de 30 anos está há 3 anos no Japão E tem status de titular absoluto no Cerezo Osaka Muito prestigiado, deve ser procurado para renovar caminho natural Caso não receba nenhuma proposta vantajosa do futebol brasileiro O quarto jogador é o Alain do Guangzhou Evergrade da China Dentre os brasileiros que atuam no futebol chinês Alain é um dos mais lembrados por clubes do nosso país Revelado pelo Fluminense, o veloz atacante perdeu espaço no Guangzhou Após uma suspensão por agressão E por conta disso, pode acabar tomando novos rumos ao final do seu contrato Já foi ventilado no Flamengo em diversas oportunidades E para finalizar, temos o Felipe do Hiroshima do Japão Talvez o menos badalado desta lista Felipe é o camisa 10 do Hiroshima Atual líder do campeonato japonês Chegou ao país em 2017 Alternou bons e maus momentos até sucumbir ao banco de reservas neste ano Aos 28 anos, pode ter bons olhos o retorno ao Brasil Onde soma passagens por Palmeiras, Atlético Paranaense e times de menor expressão Então galera, está aí a lista de 5 brasileiros Que terão seus contratos desligados a partir de dezembro Então, para você que é torcida do Vasco Comenta aqui embaixo qual desses 5 jogadores caberia no elenco vascaíno E galera, esse foi o giro de notícias do Vasco Não teve muitas notícias As mais que repercutiram durante a semana É a respeito das eleições do Vasco, beleza? Então, para você que é torcedor do Vasco Comenta aqui embaixo Deixe seu like, se inscrevam E ativem o sino para vocês ficarem por dentro De tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então, eu vou ficando por aqui E até a próxima Valeu, falou e fui!